O cabelo loiro é aquele cabelo desejo entre as mulheres e um dos tons mais pedidos nos salões de beleza. E ele nunca sai de moda. O que diferencia são os tons que vão mudando de estação para estação, né, Chico? Isso mesmo, Érica. É que como se usou muito o louro platinado e hoje a forte tendência é da gente tirar desse platinado e indo para um louro mais natural, mais nude, mais beige, até um mais dourado. Mas assim, não que não se use o platinado, mas essa é a grande tendência de um louro mais natural, né? Esse mais beige, que é o louro que está na moda. Isso mesmo. E sem contar com a saúde do cabelo, porque eu acho que isso ajuda muito na saúde do cabelo. Então, é assim, tem que contribuir muito para nós o salão, né? E a gente vê que se consegue um cabelo mais saudável e fica uma cor assim, mais natural, eu acho mais bonito. Eu gosto muito dessa forte tendência. E essas imagens que você está vendo aí da Mariana, do antes e depois dela, ficou maravilhosa, ficou iluminada, né? Realçou a beleza da Mariana. Isso mesmo, Erika. A gente está com os lançamentos de produto, que isso contribui muito para as mechas. Então, assim, tem ajudado muito a gente. Claro, né? As mãos de uma boa profissional também contam muito. Adorei o resultado, Chi. A Mariana ficou super feliz. Ela falou que estava querendo uma mudança, mas não sabia o que exatamente. Só vir aqui na Chi, que já dá um jeitinho. É isso mesmo, gente. Olha, esperamos vocês. É só agendar, venha sem compromisso, venha tomar um cafezinho, que trocamos ideia, conversamos. E é muito bom. Está cheio de novidades, né? Isso mesmo, Erika. Adorei. Parabéns, Chi, pelo resultado. Obrigada, Erika. 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 Legenda Adriana Zanotto